Salve galera, eu sou o David William e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a ganhar diversos seguidores no Instagram com a sua conta privada. É, com a sua conta privada, acha que não tinha como? Fica até o fim desse vídeo que eu vou ensinar um segredo pra você. Mas como de costume, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, depois que assistir, deixa aquele comentário maroto e não dá desgosto, ativa o sininho. Então sem mais, vem comigo. Bom, a galera que me acompanha com certeza deve estar estranhando eu falando aqui no meu canal como conseguir seguidores no Instagram, até mesmo porque meu conteúdo é sempre tocando e ensinando. Porém, muita gente vem me procurar pra saber as maneiras que eu divulgo meus vídeos, não só no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook e nas outras redes. Então eu vim dar essa dica pra vocês de como conseguir vários seguidores com a sua conta privada no Instagram. Até mesmo porque o nicho de música, a gente vê mais a galera tocando, fazendo reacting, essas coisas. E é difícil a gente achar músicos explicando essas ferramentas de como fazer uma boa thumbnail, de como gravar o seu vídeo e por aí vai. Então pela grande procura eu decidi ajudar você a fazer isso, certo? Eu quero que você deixe um comentário aqui agora de qual é a sua dúvida perante as plataformas, como eu posso te ajudar. Tanto Instagram, quanto Facebook ou qualquer rede. Pode deixar que eu vou ajudar você da melhor maneira possível. Mas vamos lá. Qual é o segredo pra você ganhar vários seguidores com a sua conta privada no Instagram? Bom, a gente sabe que tem dois tipos de conta, certo? A pessoal e a comercial. Comercial a gente sabe que é pra figura pública. A pessoal a gente sabe que a gente posta coisa mais de família, mais de viagem. Então não é todo mundo que a gente vai aceitar nessa conta, certo? Porém, né, que tem muita pessoa que paga de privado na internet. Aí quando vê alguém interessante começar a seguir, nunca nem viu na vida, mas aceita. Mas isso não vem ao caso. Agora, gente, quando a gente fala de Instagram comercial, a gente imagina o quê? Que a pessoa tá vendendo algum tipo de produto, seja ele físico ou nós mesmos como marca. Correto? Então, tipo assim, eu como guitarrista, eu tenho que postar meu conteúdo tocando, ensinando, gravando, eu tenho que despertar curiosidades das pessoas da música a vir no meu Instagram. Correto? Agora vamos lá. Você deve estar se perguntando. Bom, se é um Instagram comercial, por que eu devo te estar falando que, estando privado, eu vou ganhar vários seguidores? Aí é que tá a sacada. Vamos lá. Por que eu cheguei no ponto de fazer esse vídeo? Eu tenho uma mania, ó, e é uma dica preciosa pra vocês, e vocês já devem saber, mas muitos não levam a sério. Cara, se você trabalha como figura pública, você precisa ser o quê? Atencioso, tem que conversar com seus fãs, responder os comentários. É isso que você tem que fazer, é mais que obrigação. Mas não é fazer forçado, é fazer com o coração. Correto? Então, o que eu faço normalmente? Quando a pessoa curte o meu vídeo, eu faço questão de ir até o Instagram dela, conhecer quem é a pessoa que tá consumindo o meu trabalho. Fora que, gente, não tem preço quando alguém que a gente admira muito comenta um vídeo da gente ou uma foto. Cara, imagina pro Matheus Assato, certo? Ele do nada, lá em casa, de boa, vê uma mensagem de John Mayer no Instagram. Cara, ele zerou a vida dele ali. Então, olha como que você tá ajudando a pessoa do outro lado. Eu gosto de fazer isso porque eu sei que eu ajudo. A pessoa fica, meu, eu não acredito que você passou por aqui. Mas, meu, é pra mostrar pra ela que o trabalho dela tá sendo bem feito. Então, você vai conquistar fãs assim. Isso é importante. Agora, gente, fala pra mim. Como que você vai fazer isso se a conta do cara tá privada? Você entendeu a sacada? Foi por isso que eu gravei esse vídeo. Não tem como você bombar o teu Instagram com a sua conta privada, gente. Não tem como. Se você conhece alguém que bombou, então, ó, deixa um comentário aqui e me apresenta essa pessoa. Porque, com certeza, essa pessoa é ninja. Os únicos nichos que eu vejo que deixa a conta privada, até mesmo porque tem fator de idade envolvido, são os conteúdos de humor no Instagram. Só. Porque tem conteúdo pra maior de 18 anos, então eles deixam privado pra ver quem é que tá consumindo. Certo? Só. Agora, quando a gente fala de comercial, onde você tem que vender a sua marca, você deixar privado, não rola. Então, qual que é o segredo pra você ganhar diversos seguidores no Instagram, gente? Tira o privado agora, cara. Tira o privado agora. Deixa liberto o seu Instagram. Eu quero ver o que você faz. Eu quero ver quem é você. Tudo bem que eu sei que tem pessoas que têm vergonha do seu talento. Às vezes acha que tá ruim o vídeo, que tá tocando mal e deixa privado pra algumas pessoas específicas verem o material. Mas você precisa mostrar o teu conteúdo. Às vezes pra você não tá legal, mas pra mim pode tá top. Entendeu? E você precisa ter o feedback das pessoas. Isso é importante. Então não tenha medo de mostrar conteúdo na internet. Mostra. Só vai. Entendeu? Claro que tem aquela classe popstar, né? Sabe aquela pessoa que é famosinha e não, só vai me seguir quem eu quero que segue. Pra mim é uma câmara de p***, mas tudo bem. Olha, tem bastante por aí, vô. É, tá cheio de gente assim por aí. Mas deu pra entender? O segredo pra ganhar seguidores é tirar o privado do Instagram. Nada mais que isso. Não tenha vergonha do teu trabalho. Entendeu? Não dê uma de mala insuportável. Cara, você tem que aparecer. Entendeu? Aparece. Porque assim eu posso chegar até o teu trabalho. Tenha certeza disso. Combinado? Então ó, tira o privado agora da sua conta. Embora bombar esse Instagram aí. Fechou? Tamo junto, galera. Eu me chamo David William. Espero que tenham gostado do conteúdo. Eu resolvi fazer isso aqui dentro do meu canal de música. Porque eu sei quanto é a dificuldade de muitos músicos por aí em questão de divulgação. Então eu espero bastante que tenha ajudado você. E você que não é músico e não me conhecia. Meu, não tem problema. Eu tenho certeza que você gosta de música. Então fuça bastante aqui no meu YouTube e conheça o meu trabalho. E gente, não se esquece de deixar comentário aqui. Perguntem as coisas porque podem me ajudar nos próximos vídeos. E lógico, o feedback de vocês é muito importante. Fechou, gente? Antes de qualquer coisa, não se esquece. Se inscreve aqui no meu canal. Meu, deixa o like maroto. E não dá desgosto. Ativa o sininho. E simbora bombar o seu Instagram. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.